A história da canção Fogo Consumidor é muito louca porque a gente pode dividir ela em três partes, né? E eu lembro que o refrão, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, alguma coisa assim, e num desses dias difíceis na luta contra o pecado, né? Na nossa treta ali como menino, né? Como moleque, eu lembro que eu entrei no meu quarto, peguei o violão e ali eu falava pra Deus, Deus, fala alguma coisa comigo porque senão hoje vai ser um dia que eu vou fazer algo que vai te desagradar. E aí eu lembro que tinha um verso na Bíblia que falava, Deus é fogo consumidor ou Deus é como fogo consumidor. E eu falei, pô, vou começar a escrever isso. Então eu comecei a bater alguns acordes ali e parece que saiu, eu falo pros meus amigos, eles dão risada, mas parece que saiu de uma maneira natural, sabe? Eu comecei a escrever e era um pedido de socorro pra Deus. Fogo consumidor, invade o meu ser, escuta o meu clamor, sabe? A sua face eu quero ver, estrela da manhã. E parece que aqueles versos foram tão simples escritos. Quando eu levei pra galera ver, todo mundo gostou, falou, mano, que da hora, vamos começar a tocar nos cultos, vamos começar a tocar e tal. E por anos a gente só tinha essa canção, assim, que eu tinha escrito. E até então eu tinha escrito esse começo e por várias vezes a gente tinha sonhos de, tipo, mano, vamos gravar, vamos fazer algo. E eu falava, pô, eu tenho que pelo menos terminar ela, né? Tenho que pelo menos escrever mais alguma coisa. E em uma outra experiência, assim, na minha casa, talvez eu acho que anos depois, ou meses depois, eu falei, senhor, pô, eu queria continuar, né? Eu queria escrever algo a mais. E aí eu lembro que, mais uma vez, nessa nossa luta contra o pecado, eu peguei esse versículo na Bíblia que falava que Jesus, ele é o Cordeiro que tira o nosso pecado. E aí eu peguei aquilo e falei, pô, caramba, louco isso, quero escrever sobre isso. Então, peguei algumas palavras ali que eu achava que talvez daria certo e da mesma maneira acabou rolando, sabe? Você é o primeiro que apaga o meu passado, você é o Cordeiro que tira o meu pecado. E ali eu escrevi a primeira parte da música, que também a gente achou muito da hora, a gente falou, nossa, não, então agora a música realmente ela tá fechada. A gente até tentou encaixar outras coisas que a gente, ao longo do caminho, tentou escrever, mas não deu certo. E beleza, passou. Anos depois, ano passado, 2018, a gente ministrando em uma igreja ali em Cumbica, num momento de adoração, assim, de meio que espontâneo, numa outra canção, a gente começou a cantar a última parte, né? A terceira parte dessa música, que fala, outra vez eu quero te encontrar. E eu lembro que ali a gente repetia esse verso, Senhor, outra vez a gente quer te encontrar, a gente quer te buscar, a gente quer te ver de novo, sabe? Faz de novo. Tantos anos andando com o Senhor e a gente quer outra vez encontrar você. E aí o Otávio então me liga, fala, mano, Bruno, eu quero que a gente grave isso, vamos tentar gravar, não vamos deixar esse sonho morrer. E eu falei, pô, vamos tentar encaixar então esse finalzinho que a gente cantou nessa canção. E aí deu super certo, a galera gostou, tipo, mano, foi muito louco, todo mundo começou a cantar. E aí ficou essa parada de um pedido, de um clamor, sabe, pra Deus por algo novo. E hoje, depois de anos que essa música foi escrita, eu acho que essa música significa como que uma revelação de Deus, sabe? Deus disse que a glória dEle é esconder as coisas, então é uma canção que parece que nos mostra algo novo. É uma canção que vem com uma esperança de algo novo, que fala sobre Jesus mesmo, que é o nosso príncipe da paz, estrela da manhã, e que outra vez a gente quer encontrar Ele, sabe? Então é isso, essa é a história da canção Fogo Consumidor. E até a próxima, Deus abençoe. Deus abençoe.